Eu vou descer pro bailão Toda safada pra esquecer do meu ex Vou voltar pra cachorrada Não quero outra vida, não Voltei pra minha fama Se ele não me quis, seria Maravilha e piranha Chega, hitmaker Pode avisar que a mamãe tá de volta Que essa caragem eu chamo, tu bro Essa funda dá trabalho, vai pra cima, vai pra baixo 220 em cima da O Tô renovando o contrato Assinei com a putaria Onde eu chego eu faço estrago Muito prazer, sou a Lia Quis poder com a minha mente Agora me faz tiro e fuder Eu vou descer pro bailão Toda safada pra esquecer do meu ex Vou voltar pra cachorrada Não quero outra vida, não Voltei pra minha fama Se ele não me quis, seria Agora virei piranha Daquele cheiro Brotei no fluxo com a finalidade de esquecer meu ex Brotei no fluxo com a finalidade de esquecer meu ex Bebi, sarrei, sentei, piranha Bebi, sarrei, sentei, piranha Quis poder com a minha mente Agora ele faz tiro e fuder Eu vou descer pro bailão Toda safada pra esquecer do meu ex Vou voltar pra cachorrada Não quero outra vida, não Não quero outra vida, não Não quero outra vida, não Me junta a minha fama Se ele não me quis, seria Agora virei piranha Agora virei piranha Tira, 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 tira Agora virei piranha Quis poder com a minha vida Agora virei piranha Agora virei piranha E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL